Quer entrar? Muito obrigado. Eu posso saber que história foi aquela lá no hotel? Você chega lá primeiro se exibindo com o seu alemão, depois você empurra a minha namorada na piscina? Você tem ideia de quanto tempo eu passei enrolando a Viviane pra acalmar ela? O que acontece? O que você faz disso comigo? Saco! Não liga comigo não, Olavo, deixa eu explicar. Explica. Pode explicar, porque é só por isso que eu tô aqui. Bom, começar eu não fui no hotel pra te provocar, porque eu nem sabia que você tava lá. Eu errei com a sua namorada assim. Eu não empurrei ela de propósito na piscina não, viu? Ela que veio tomar satisfação comigo. Ó, mim, quer saber? Isso tudo ficou pra trás, sacou? Você foi o melhor cliente que eu tive na minha vida. É assim, Olavo. Queria ir embora levando uma boa recordação da gente junto. Preferia que a gente não se encontrasse assim no hotel, sabe? Eu guardar comigo as lembranças dos nossos bons momentos, que foram... Muitos, né? Ah, sim. Foram tantos que você tá indo embora pra Alemanha, né? Eu não tripudia, Bebel. Tá lá, Olavo. A vida é assim mesmo, ela vai em frente. Já te disse, o Rolf parou na minha. O que eu posso fazer? Fez uma proposta que só uma doida ia recusar. Você faz o que você quiser. Tudo bem, quer ir embora? Você vai embora, mas... Se você me... Se você me pedir um conselho... Um conselho de amigo... Você vai se dar mal na Alemanha, Bebel. Esses gringos, eles vêm pra cá pra fazer turismo sexual. E depois, quando eles vão embora, eles querem levar uma empregada doméstica de lembrança. Que se ficasse! Hein? O que ia ser da minha vida? Não quero mais calçadão, cansei. Não aguento mais, Jader. Pô, santo, eu nunca fui. Mas eu mereço uma coisa melhor, não mereço, não? Então você... Você vai embora mesmo? Vou. Desculpa qualquer coisa aí. Então, acho que agora... Só nos resta deixar... Uma recordação boa... Da nossa relação. Não, 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 Olavo, não. Prometi pra Rolf que... Que ia largar a vida, entendeu? Tô indo viajar na terça-feira. Não quero trabalhar mais, não. Você sabe muito bem... Que não é trabalho, não sabe? Eu não sei, sim. É relação profissional. Você mesmo fez questão de dizer isso. E eu acho que você tem toda a razão. Então, peraí. Desculpa, Olavo. Desculpa. Acho que é melhor você ir embora. Não vamos confundir as coisas, não. A partir de agora, eu sou só do alemão. Vou fazer... Vou fazer tudo na disposição dele mesmo. Vou ser bem mulherzinha pra ele. Em troca, ele me dá a situação, né? Tchau, Olavo. Tchau. Eu não quero perder você pra esse gringo. E se não tem outro jeito... Então me ofereço pra... Eu me ofereço pra pagar O aluguel desse apartamento aqui Bancar umas melhorias, enfim Vou te dar essa situação que você quer Sua bandida. Agora, olha só. Preste atenção. Se esse alemão Ou qualquer outro cara Quiser cantar de galo aqui Na sua área Você vai dizer pra eles Que você agora é minha. Você agora é só minha. Você é fixa. Tá entendendo? É profissional, mas é fixa. Você é só minha. Tá? Vou te dar essa situação aí Que você quer Sua bandida Sua cachorra Você não vai se arrepender Meu homem Repete o que você falou Fala de novo Que que eu sou seu Meu nome Fala mais Meu poço Meu rei Meu poço Meu poço Meu poço Ah, nós comemos bem Todos os dois E aí? Gostou do moleque? Sabe o Chipe que gosta de ficar falando depois? Pois é Não Já fui Hoje não Eu tô dizendo que gostei, viu? Gostei muito 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 Vou pegar uma água pra gente beber Só não vai contar pra minha mãe, viu? Olha. Perigo, hein? Só não conta pra minha mãe, viu? Eu quero que ela saiba que eu tô aqui no rio. Sujeira. E se meu irmão ficar sabendo, é pior ainda. Peguei dinheiro dele e fiquei por aqui. Já pensou se ele ficar sabendo? Vai dar piti. Teu irmão é? Eu não conheço ainda. Ele é tipo você, assim? Não é tão gostoso, né? Brincadeirinha. Ele é diferente. O pai dele foi outro. E você vai ficar se escondendo o resto da vida? Não. Já achei um lugar maneiro pra ficar. Aqui em Copa mesmo. E um trampo legal também. Limpeza, sabe? Nada sujeira, tô fora. Da última vez eu quase perdi. Tô careta. Quer dizer... Com você não dá pra ficar 100% careta, né? Hein, Branquinha? Me dá seu telefone não pra um replay outra hora? Celular. Outra hora. Outra hora. Agora não, bebê. Deve ser minha mãe. Droga! O Claudio não tem a chave. Ela não pode me ver aqui. Não, muito menos comigo. Aí, cheguei. Daís? Daís, tá me ouvindo? Cheguei. E se a gente trancar a porta? Não, não faz isso não. Que ela vê trancada, vai grilar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou pra sala. Distraio ela, leva ela pra cozinha. Vai ver, você tá louca. Ela baixa. Você tá vermelha, suada, tipo, tá maluca? Ela vai perceber. Eu já sei o que eu vou fazer. Pega teu celular. Pra quê? Faz o que eu tô mandando. Pega teu celular, caramba. Alô? Quem fala? Mãe? Oi, Ivan. Seu filho. O que que foi? Aconteceu alguma coisa? Onde você tá? Onde eu tô, mãezinha? Eu tô aqui, né? Tô... Tô em Avaré. Longe. Tô aqui. Eu liguei porque... Sei lá. Teu saudade, mãe. Eu não tenho amigo aqui. Eu liguei. Sei. O que que você tá falando? Ivan? Pote? Oi. Como é que foi lá com o corretor? Sei. Ivan, aqui tá tudo como sempre, tá? Olha, eu acho melhor você ficar aí bastante tempo, tá? Porque seu irmão não quer saber de você e muito menos eu. Tá bom. Então tá. Tchau. Tchau. Tava no banho, nem ouvi você chegar. Mas me conta, como é que foi lá com o corretor? Me conta tudinho. Quero saber. Eu fiz o que nós combinamos. Ih, botei tanta banca. Ó, vista. No mínimo quatro quartos. Vocês sabem como é que é. Tem que ser bom, não é? Quer um suquinho de garanjo, Mariono? É seguro. Ai, ai. Oi, Marion. Vem tudo aqui, eu já acabei mais cedo. Eu vim fazer coisas no computador. Tá, tá. Tô com vontade. Mas olha, Thaís, ele vai demorar pra encontrar o que eu pedi, viu? Faz tanta exigência. Agora eu aproveitei e peguei mais uns telefones dele. Ó, pra você ver aqui, tá? Vou deixar aqui em cima. Tem alguma coisa pra mim? Coisa estranha, viu? Seu pai faz um monte de coisa errada, mas uma coisa que ele nunca fez. Se confundia no trabalho. Ele se confundiu com o que, mãe? Parece que ele reservou a suíte de lua de mel no nome dele. Foi a recepcionista nova do hotel que ligou falando. Só pode ser isso. Será? Claro que é, Neutonta. O que vocês estão falando aí? Nada. A gente prometeu pra ele que não ia falar, né, Júlio? Prometeu que não ia falar o quê? Pode ir abrindo o biquinho, tá bom? Não tem que esconder nada de mãe, não. Tá? Pode falar que eu tô mandando. Vai, eu me responsabilizo. É que o papai falou que ia te fazer uma surpresa pra você perdoar ele. Só pode ser isso. Ele vai te levar nessa tal suíte de lua de mel. Será? Pra que ele iria alugar uma suíte, mãe? Ah, até que eu perdoava o Gustavo se ele fizesse isso. Poxa, a melhor suíte do hotel do Vivier, imagina! Meu Deus, será que o Gustavo tomou jeito? Ah, mas eu só acredito vendo, viu? Mas quer uma ótima ideia? Isso é! Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bom? Não tô entendendo. Seu Cássio disse que você ainda não tinha voltado a Vitória. Ah, pois é. Acabei de chegar. Nem passei em casa ainda. É que o táxi veio pela praia, aí eu vi o Cássio jogando futebol. E aí eu tive uma ideia, sabe? Assim, me deu a vontade de fazer uma surpresa pra ele. Aí eu queria saber se aquele seu oferecimento ainda tá de pé. Me ensinar a fazer uma comidinha. Quando você quiser. Hoje. Você pode hoje? Você me diz o que é que precisa. Eu vou até o supermercado, compro tudo o que precisar. E venho e faço eu mesma um jantar pro Cássio. Com sobremesa e tudo. Lúcia, você é demais, Lúcia. Isso mesmo. Mostra, mostra pra ele que você é capaz. Calma que a ideia não é essa. A ideia é fazer uma surpresa pra ele. Tipo um presente pro Cássio. Só que eu mesma tenho que fazer o jantar. Eu não vou querer trapacear, tá? Vamos, né? Oi. Valeu. Valeu. De nada. Parabéns. Eu não tenho que ir, não é? Lá fora. Kenur? Pra me convidar a entrar? Ou estou incomodado? Ih, o carro é aquele ali, ó. Vai, vai, apaga com o Vandeu. Vai, 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 vai! Paula? Oi, Tatiana. Eu estive aí mais cedo, sobre a ONG, os franceses... Claro, claro que eu me lembro, Tatiana. O orçamento ficou pronto? Tá aqui, olha, tá na minha mão. É que eu tô aí pertinho, não tô conseguindo encontrar a vaga. Será que se eu dou uma buzinadinha, dá pra alguém sair e me entregar o orçamento? Não, eu mesmo levo, a gente não tem mensageiro. Mas tá calma aqui, não tem problema. Obrigada, tá? Até já. Vai, Robson, não se adianta. Vai, passa o carro desse bacana que eu quero chegar lá antes dele na casa da outra. Porque eu não gosto de estar por perto com a hora que o barraco arriar. Ai, não vacila agora, hein? Oi. Oi. Tudo bem? Olha aqui. Eu tenho um jeitinho de incluir as refeições também, tá? Mas é coisa simples, albergue, né? Tá ótimo, deixa eu ver. Ahn... Café da manhã... Almoço... Muito bom, muito bom. Bom, eu vou incluir, né? Eu te falei, eles querem três propostas, né? Isso aí, pra escolher, né? É, isso, isso. Bom, então é isso. Então eu te mando a resposta, ok? Obrigada, hein? Tchau. Bora, Robson. Você não tava em São Paulo? O que você tá fazendo aqui com a Thaís? Bom apetite pra vocês, hein? Olha, tudo nos trilhos, hein? Vocês dois segurem pra mim que eu vou ter que sair de fininho. A Lúcia voltou de Vitória e eu combinei com ela às nove horas lá em casa. Qualquer problema, liga pro meu celular. O senhor volta ainda hoje? Luísa, se não der pra eu voltar, você fecha o caixa pra mim, tá? Esse negócio de cuidar de dois restaurantes realmente tá começando a cansar um pouco. Não posso ficar vivendo só em função de dinheiro, não, cara. Tem que curtir um pouco a vida. Abre o olho, hein? Opa, desculpa. Sai apressado. O que a gente se conhece? É. Bom, na verdade a gente se viu hoje na praia, né? E aí me falaram que você era dona desse restaurante e eu vim conhecer. É, modéstia a parte, a comida aqui tem boa fama. É? Você veio jantar sozinha ou...? Não, na verdade eu não vim jantar. Eu vim te ver. Olha, eu... Eu nunca pretendia jantar aqui, mas... É, mas eu também não pretendia jantar. O problema é que eu tenho um compromisso, eu tô em cima da hora. Já que você tem coisa melhor pra fazer, qualquer dia a gente se esbarra por aí então, tá? Não, 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 peraí, peraí, eu... Me dá um minuto? Me dá um minuto? Me dá um minuto? Me dá um minuto? Lúcia, sou eu. Oi, eu já tô de saída lá pra sua casa. Não, Lúcia, não vai dar. A turma do poker acabou de me ligar dizendo que mudaram o nosso dia pra hoje. Eu não posso faltar, a mesa vai ficar desfocada, eles não podem jogar sem mim. Ah não, Cássio, muda esse dia desse poker ou então eu posso ir depois pra sua casa. Lúcia, poker não tem hora pra acabar, sabe? E depois eu chego cansado depois do jogo. Vamos fazer uma coisa, eu ligo pra você amanhã, a gente combina. Tá. Tá, tá bom. Não, não, não tô chateada, não. Tudo bem. Outro. Oi. Oi. Como é que você tá? Indo. Chegou tarde. É, fechamento do relatório do bem-mestre. Oh, coisa chata. Como é que você aguenta, hein, pai? Eu sei muito bem que o que você queria mesmo era sair daquele hotel. Tudo não é um trabalho do seu sonho. Ele tem uma coisa a ver com a outra. Não é porque não é o trabalho dos meus sonhos que eu não vou fazer direito, Joana. Trabalho, às vezes, é só isso. Trabalho. A gente vai lá, faz o que tem que fazer, mesmo que não seja a coisa mais agradável do mundo, mesmo que não seja muito prestigiado, mesmo que não seja tão bem remunerado quanto você gostaria. Pelo menos há a satisfação de saber que você fez bem feito. Ah, pra quem que eu tô dizendo isso? Logo pra você, que sempre deu tudo de si em tudo que você se propôs a fazer. Vou tomar um banho. Vamos lá. Bom, eu faço uma oferta ainda hoje pelo corretor. Tá bom. Obrigado, viu? Boa tarde. Boa tarde. Tem que ser assim, né? Pelo corretor. Pra ele não achar que eu tô passando a perna na comissão. Trabalhou direito, merece. Seu Daniel, chegou aqui pro senhor. Pra mim? Ah. Só pode ser do corretor. É o único que sabe dessa transação. Essa daí é a Thaís. E essa foto foi tirada aqui no hotel. Não é isso. Mas eu nunca tirei uma foto com a sua irmã, muito menos aqui nesse hotel. Como não? Tá aí, vocês dois. Essa daí não sou eu. Eu me conheço. Eu nunca estive aqui. Essa foto foi tirada ali na frente da casa. Sim, mas só pode haver algum engano nisso. Tem alguma coisa errada aqui. Não, não. Não tem engano nenhum. Não tem nada de errado. Você e a Thaís estavam juntos aqui. E eu achando que... Eu achando que você vinha... Vocês estão tendo um caso. O quê? Moço! Peraí, Paula. Moço, o senhor pode me levar pro Rio de Janeiro? Não tem alguma coisa errada nisso daqui. Você me escuta. Pelo amor de Deus. Vamos entrar, vamos sentar, vamos conversar. Não, o único erro que cometeu fui eu. Porque eu acreditei em você. Eu vi. Eu vi ela dando em cima. Ninguém me contou, não. Eu senti. Mas eu preferi acreditar em você. Paula, escuta. Mentiroso, mau caráter. Escuta. Olha o que você tá dizendo. Você sabe que eu não sou assim. Isso não é verdade. Você tá errada. Você tá sendo injusta. Eu tô sendo injusta. Tá. Você mentiu pra mim e eu tô sendo injusta. Tá, tá sendo injusta, sim. Ela deu em cima de mim. A gente já conversou sobre isso. Eu disse pra você que a gente não teve nada. Mentiu, mentiu. Mentiu esse tempo todo. Me fez idiota. Por que você fez isso? Vamos voltar junto. Me larga! Me larga! Não encosta em mim! Solta! A gente conversa no caminho. Eu não vou voltar com você pra lugar nenhum. Eu não quero saber de você. Eu tô com nojo de você. Nojo! Peraí, você não... Peraí! Sai, moça, cara, estrada! Me tira daqui! Paula! Paula! Só você mesmo pra vir assim, sem avisar, né? Sei que tá variando, primo. Eu te liguei e avisei que chegava de São Paulo hoje pra passar o fim de semana. Diana, você disse que vinha à noite. Me livraria mais cedo. Eu e o Thiago trabalhamos, esqueceu? Só que o Gustavo tava aqui em casa, né? Senão você ia dar com a cara na porta. Ah, e daí, Rodrigo? Deixava a mão na portaria, ia pra praia, sei lá. Você é muito certinho, primo. Desde criança, né? Sempre cheio de regra, de horário. Vou te contar, eu levei até susto quando eu entrei a ele de cara com o gostosão de pijama. Aí eu achei que, de repente... Deixe pra lá. Deixe pra lá. Ai, Diana, você existe. Aliás, gostosão mesmo, hein? Você, Rodrigo, vamos combinar. É perfeitinho demais. Não tem um fio de cabelo fora do lugar. Se não fosse meu primo, nem bom dia eu te dava. Ah, é, é? É. Mas esse Gustavo... Ai, cara de macho marrento. Seu jeitão de jogador de futebol. Ah, ele sim. Olha aqui, Diana. Antes que você invente moda, o Gustavo não é pro teu bico, não, viu? Ele passou a noite aqui porque tá com um probleminha em casa, mas ele não tá solto na vida, não. Não é nada possível. Não sobra um pra mim, né? Não, isso é um complô universal. Cópia das chaves. Muito obrigada. Bom, eu preciso voltar pro trabalho. Só dei uma fugida rápida porque você me ligou. Bom, fica à vontade. Juízo, hein? Sempre tenho juízo. Vem cá. A visão não tá um pouco apertada, não? É bom, valoriza o peitoral. É do Tiago que ele me emprestou. Vem cá falar nisso, Rodrigo. Muito obrigado, viu? Você e o Tiago foram nota 10. Mas hoje eu volto pra casa. Pensa no que a gente te falou. Eles só precisam conversar. Vai acabar tudo bem. Não, eu nem falo nada. O que quem entende de relacionamento longo aqui é o primo. Tchau. 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 Esse Gustavo é um desperdício. Você sabe muito bem o que eu quero de você. E eu não vou sair daqui sem o que eu vim buscar. Eu sei o que você quer de mim, sim. Só não tenho coragem de falar. Não tenho coragem. Você teve coragem de fazer o que fez e não tem coragem do quê? De assumir o que você fez? Você não quer saber o porquê? Eu não quero saber. Porque não muda nada. Porque eu tô com a cara de pau pra forjar fotografia. Armar encontro em estrada. Não há razão que você me dê pra justificar isso. Você não pode adivinhar? Será que você não consegue adivinhar? Por que que eu me arrisquei? Por que que eu fiz essas coisas horríveis? Pra quê? Pra me separar da Paula? Foi pra isso? Foi. Foi pra isso, sim. Mas será que você sabe por quê? Porque eu me apaixonei por você. Eu me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi no Grupo Cavalcante. Eu não vim aqui pra ouvir mentira, garota. Não é mentira, é verdade. Eu tentei esconder. Eu fiz tudo pra sufocar isso, mas eu sou humana. Eu sou de carne e osso. Você é honesto, você é inteligente, você é bonita. Eu fiquei louca. Eu fiquei louca, louca por você. Eu não tenho culpa. Você deve estar louca mesmo, porque eu nunca vou perdoar o que você fez. Nunca. Eu não tenho culpa. Eu nunca senti isso em toda a minha vida. Eu não ia desperdiçar essa chance. Que chance? Você nunca teve chance. Você não sabe o que amar. Você é uma egoísta, uma trambiqueira. Não diz isso. Não diz isso. Não diz isso. Eu te amo. Que ama nada. Você acha só porque você parece com a Paula? E parece assim só no corpo, no rosto, na voz? Só? O que é que falta? O que é que falta? O que é que falta? O teu problema? Sabe quanto é o teu problema? O teu problema é o teu cheiro. O que é que tem o meu cheiro? Você exala. Você exala a safadeza. Esse é o teu problema. Tudo que na Paula é limpo, é claro, é puro. O que fez eu me apaixonar por ela? Quando eu bati o olho. Quando eu toquei na pele dela. Não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. Tudo que nela é fresco, sabe? É novo quando ela fala, quando ela sorri. E você é viciado. É matreiro. É sem vergonha. Você só me surpreendeu em uma coisa. No ponto a que você chegou. E no que você viu em mim. Porque você não é burra. Você é cínica, mas burra você não é. Você deve ter percebido logo do início que eu não era parceiro pra você. Só nisso que você me surpreendeu. Porque do resto, você bandera cada sorriso. O teu cheiro. A sarjeta. Que vai te acompanhar até o fim da sua vida. Fala assim. Por favor. Me dá uma chance. É só isso que eu te peço. Uma chance. Eu vou te dar uma chance. Eu vou te dar uma chance agora. Você vai dar pra tua irmã. Você vai vir comigo e vai contar pra ela tudo que você armou. Tá? Aí eu te dou essa chance. Eu esqueço você. E a gente não faz nada contra você. Tá bom? Essa é a chance que eu vou te dar. É só você não aparecer mais. Não ligar. Sumir! Eu não vou falar com a Paula coisa nenhuma. Eu não vou falar com a Paula. Sabe por quê? Porque eu te amo. Eu te amo. Eu lutei por você. Eu mereço ter você. Ninguém nunca vai te amar como eu. Que senso. Que senso. Eu sabia mesmo que você não ia fazer isso. Porque eu não te recebi um pouco de dignidade pra isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vou descobrir o que você fez. Como você fez. E vou provar. E vou desmascarar você na frente da tua irmã. Pode ter certeza disso. E vou voltar. E vou acabar com outra vida. Desgraçada. Pode escrever. E esperar. Alô. Você? Que surpresa. Então ele já te procurou. Isso quer dizer que você já sabe das novidades. Você quer que eu vá aí? Tudo bem. Eu também acho que ninguém deva nos ver juntos. Sei. Sei onde é. Sim, senhor. Estarei lá. Ao meio dia. Ai.